Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Ontem eu fui ter uma conversa com os alunos da Unirio, onde eu estudei. Eu fiz faculdade na Unirio e também fiz Martins Pena, aqui no Rio de Janeiro. Mas ontem, especialmente ontem, eu encontrei duas turmas de primeiro e segundo período de interpretação. E depois de três horas falando sem parar, porque eu sou dessas pessoas, eu falo muito. Seriana, né? Uma menina, uma aluna. Ah, eu sou. Muito. E aí uma menina, uma aluna de teatro, virou para mim e falou assim, Oi, Babayoff, tudo bem? Queria falar com você uma coisa. Eu falei, pois não. Aí ela, eu tenho 17 anos e eu assisti Tom na Fazenda quando eu tinha 11. Eu falei, 11? É, na lona cultural da Penha. Nenhum grande se apresentou na Penha, mas vocês se apresentaram na Penha. E eu queria te agradecer muito por isso. Eu estou aqui na faculdade por causa disso também. Cara... Eu nem comecei a entrevista, já estou chorando. Ah, não, mas é porque se isso não é a razão pela qual eu faço o que eu faço, eu não sei o que é. É para ouvir histórias como essa, é para motivar pessoas, é para mostrar que é possível. Porque eu nasci num lugar, Fabio, que eu nasci numa zona de desconforto. Eu brinco dizendo isso. Eu não nasci numa zona de conforto. A minha vida inteira foi uma zona de desconforto. Foi um lugar que eu tive que me inventar. E aí eu sou esse cara que resolveu trilhar esse caminho de querer fazer arte, trabalhar com arte, com pintura, com teatro, com 11 anos de idade. Porque conheci o teatro em uma escola pública em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, que apesar de ser pernambucano, eu vim para o Rio de Janeiro pequeno. Mas foi numa escola pública que tinha um teatro. E mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Então, eu sou regido por esse lugar, por essa... Eu falo que teatro é a minha religião. E realmente é. É a minha religião. É onde eu me reconecto, é onde eu crio, é onde eu me trato, eu me curo no teatro. O teatro sempre me salva. E aí eu quero aproveitar que eu estou nesse lugar agora com essa peça, fazendo sucesso, é uma palavra muito difícil, porque eu ainda não consigo falar esse negócio de sucesso. É porque é tanto trabalho, tanto trabalho, tanto trabalho. Mas eu quero aproveitar esse momento para poder também dividir tudo o que está acontecendo comigo, com as pessoas, para servir de motor, para servir de combustível, para mostrar que é complicado, que é difícil, mas que é possível. Entrou na sua vida. Porque hoje ele é um texto consagrado, mas ele é um texto escrito por um canadense que poucas pessoas no Brasil conheciam. Como é que você chegou até esse texto? Eu cheguei a esse texto conversando com um amigo depois que a gente saiu de uma sessão do Festival do Rio. E aquele assunto cinema, que a gente adora, saída, sessão, ainda mais no Festival do Rio, que é gostoso demais, aquele monte de filme em cartaz na cidade. E aí eu estava saindo de uma sessão de um filme chamado Boyhood, que já aproveito e já indico para quem não assistiu. E aí, conversando sobre esse filme, meu amigo me interrompe e fala Ah, propósito, eu vi um filme daquele diretor que você gosta, o Xavier Dolan. Eu falei, que bacana, qual o filme? Ele falou, é um filme chamado Tom na Fazenda. Esse meu amigo é cinéfilo. E aí, logo em seguida, ele mandou. Eu esperei até os finais do crédito, e aí, de repente, eu vi escrito baseado numa peça de teatro. E aí fui eu que interrompi ele. Falei, então, nem me conta. Isso daí eu vou achar na internet. E eu sou muito curioso. Eu sou esse tipo de pessoa que pergunta o que você está lendo, o que você está ouvindo, que filme você está vendo, o que você viu, o que você leu, o que você escuta. Eu sou essa pessoa curiosa. Ainda mais com amigos que têm uma relação próxima comigo, de intimidade e de gosto parecido. E aí eu falei, não, vou procurar, deixa que eu acho. E eu encontrei na internet, li, e no mesmo dia eu comecei a produzir. Porque a peça me bateu em diversos lugares. Primeiro que, quando eu li e vi escrito quatro personagens, isso, para mim, de alguma maneira, já era um alívio. Porque para produzir teatro no Brasil, com muita gente, é complicado. Com pouca gente, é complicado. Mas com muita gente, é complicadíssimo. E aí, porque é caro, porque a gente não tem incentivo, aquela coisa toda, né? E aí uma peça de quatro personagens, eu falei, pelo amor de Deus, que seja boa, que seja boa. Eu terminei a peça chorando, chorando. Eu, no meu quarto, em Copacabana. E ali, em algum momento, eu tive a certeza de que eu era a primeira pessoa, no Brasil, eu estar lendo esse texto. Porque se alguém tivesse lido antes de mim, certamente já teria comprado os direitos. Ou já teria montado. O texto é de 2011. Eu conheci ele em 2014. E a gente só estreou em 2017. Eu levei de 2014 a 2017, produzindo e levando não atrás de não, até conseguir levar essa peça para a cena. até que a ideia sai do papel e vira concreto. Mas foi esse tempo todo. Para as pessoas entenderem como é que funciona um pouco a dinâmica de produzir teatro no Brasil, não basta você ter a ideia. Você tem a ideia, transforma em projeto, e sai correndo atrás de gente para poder ajudar a viabilizar aquilo. Então, é lei Rouanet, são as leis estaduais, municipais, de incentivo. E aí você escreve também para as empresas, departamentos de marketing. É uma loucura. E aí a empresa que resolveu abraçar esse projeto foi a Oi Futuro, com a curadoria do saudoso Roberto Guimarães, que já não está mais aqui, mas que é um cara que mudou muita coisa no teatro, principalmente durante a gestão dele no Oi Futuro. Ele fez um trabalho belíssimo de curadoria durante anos. E Tom na Fazenda foi uma peça que acabou virando para ele, dentro do teatro Oi Futuro, um case de sucesso. E eu fico muito feliz da gente ser essa peça, que foi uma aposta e que deu certo. Mas Tom na Fazenda é um espetáculo que mudou a minha vida, e a vida de muita gente. Acho que de todo mundo que foi cruzado e atravessado por essa peça, seja trabalhando nela ou assistindo ela, eu acho que Tom na Fazenda tem um lugar muito especial, pela maneira como a gente criou, pelo texto que é muito potente, e pela forma como a gente vem mantendo essa peça em cartaz, que é aí que eu acho que mora o grande segredo desse trabalho. Porque não basta você ter dinheiro e um patrocínio para estrear. A gente sabe que um dos grandes problemas no Brasil de produção é você estrear, mas não ter uma continuidade desse projeto. Se não tem continuidade, significa que toda aquela galera que está trabalhando naquele projeto, quando acabar, depois está desempregada. Mas uma coisa eu acho muito bonita, Tom na Fazenda, apesar de ter parado, a gente estava em Montreal quando estourou a pandemia. A gente estava em cartaz em Montreal, eu tinha um planejamento de um ano. Foi um convite que apareceu por conta da primeira vez que fomos a Montreal. E ali, para mim, eu entrei num processo depressivo muito grande, porque eu tinha planos, planejamentos, assim como milhares de brasileiros, mas foi a primeira vez na minha vida que eu sabia o que eu ia fazer o ano inteiro com teatro, sem ter que me preocupar em fazer mais um personagem na televisão. Porque no Brasil é assim, gente, ator faz cinco personagens por ano. Enquanto Daniel Day-Lews faz um personagem a cada cinco, a gente aqui no Brasil faz cinco personagens por ano para sobreviver. É muito louco. E aí, eu levo a peça para Avignon, invento um negócio e eu conto essa história para essa pessoa, para a Severine, que é essa difusora cultural. Ela resolve pegar essa carta? Tem outra profissão que aqui não tem? Não. É a difusão cultural. É o seguinte, é uma profissional que conecta as peças de teatro aos teatros. Diferente do Brasil, lá na Europa, os teatros recebem a verba do governo e eles, com essa verba, administram, tomam conta, cuidam do prédio e fazem a programação desse teatro ao longo do ano. Uma curadora de teatro. Que maravilhoso. É uma curadora de teatro. É a pessoa que fala, Oi, eu tenho uma peça boa aqui para te oferecer. Você quer assistir? Vem assistir. Se você gostar, fala comigo depois, que a gente pode programar ela para o seu teatro. Então, eu fui para a Avignon para programar Tom na Fazenda na Europa. E eu fui com um sonho de conseguir pelo menos três apresentações, três vendas. Se eu conseguisse três vendas, eu já estava feliz. Já estava feliz, porque eu já teria pago o investimento que a gente fez e eu pagaria as pessoas que foram acreditando no meu sonho, sem receber absolutamente nada. E seria realmente um primeiro passo. que você falasse assim, opa, deu certo. Então, eu fui para lá para isso. Só que não tinha nenhum brasileiro se apresentando em português em Avignon. Nenhum. E eu falei, então, eu preciso transformar isso aqui numa ação. E como eu sou esse cara que gosta de falar no final da peça, de sempre levantar um cartaz, reivindicando alguma coisa, eu falei, eu quero fazer uma manifestação. Eu quero mostrar para essas pessoas, para além do que a gente está fazendo, por que a gente está aqui. E aí, dois dias antes de embarcar, eu consigo o telefone do Raul Mourão, que era um cara que eu já estava de olho há muito tempo. Falei, Mourão, eu queria muito levar uma bandeira sua de um trabalho seu, chamado The New Brazilian Flag, que é uma bandeira do Brasil, sem um globo azul no meio, cortado, e sem as palavras ordem e progresso. É forte demais, né? É. É muito forte. Esse trabalho dele é muito forte, que diz muita coisa. É muito simbólico. E aí, quando eu entrava com aquele trabalho, na hora dos aplausos, e a gente abria aquela bandeira, e as pessoas viam aquilo e não entendiam nada, e a gente deitava aquela bandeira no chão, e no lugar do globo ficava a lama da peça, e aí eu falava, no meu pouco francês, no meu francês pouco e ruim, eu falava, nós estamos aqui, nós somos brasileiros, estamos com este trabalho, estamos passando por isso no Brasil neste momento, vir para cá é viver uma utopia. A Vignon é um dos maiores festivais de teatro do mundo, dura um mês. Nós estávamos no OFF, ou no fringe, como aqui no Brasil a gente chama, tem uma mostra oficial e a mostra não oficial. Nós estávamos na mostra não oficial, junto de 1.570 peças. A gente foi para lá para mostrar o nosso trabalho, e de repente, Tô na Fazenda chama atenção, no meio de 1.570 peças, e segundo eles, virou o IN do OFF. E ganhou a capa do Le Monde. Virou a peça que devia ser vista. E ganhou a capa do Le Monde, ganhou a capa do Liberation, ganhou La Terrasse, Ledevoir, todos esses veículos, falando do nosso teatro, mas falando do nosso teatro de uma maneira sem poupar sinônimos, sem poupar adjetivos, e principalmente usando o Tom na Fazenda como provocação para o teatro que está sendo feito atualmente na França. E isso foi a parte que me deixou mais embevecido, de saber que o teatro brasileiro realmente poder viver e ver isso, o nosso teatro, o que a gente produz no Brasil, e aí eu posso falar isso com todas as letras, é infinitamente superior ao que está sendo feito lá fora. Incrível. O que a gente faz aqui é muito potente. E aí eu estou falando do Tom na Fazenda, mas eu estou falando também de Renata Carvalho, que lá fora com o Manifesto Transporfage, bomba, lota teatros. Isso devia ser um mecanismo de fomento de soft power brasileiro no exterior, mas para ontem, para ontem, porque há mercado, há mercado, há mercado, eles têm dinheiro para isso. Você está falando novamente de coletivo, não é? É. Está na hora do Brasil olhar para isso. Está na hora do Brasil olhar para essa maneira de se exportar cultura e parar de ser essa coisa capenga e feita pela metade, como é feito aqui. Bamba, eu ficaria... Gente, olha para isso. Eu ficaria com você aqui mais dez horas falando sobre teatro, sobre cultura brasileira, sobre muitas coisas, mas a gente está se encaminhando para o final. E como a gente está em rádio, eu sei que você é de Pernambuco, apesar de você já ser radicado carioca, e as duas cidades são celeiros musicais, exportam muito música, já que aqui a gente está falando de exportação cultural, eu queria que você desse para a gente uma indicação de uma música que, quando toca no rádio, você aumenta o volume e canta junto. Ah, vou te falar aqui uma banda que eu sou apaixonado, que é a Banda Ed. Ah, foi para a terrinha, vai. Eu fui logo, vou te dizer que essa música, eu tenho uma festa aqui no Rio chamada Sopa, e que eu sempre toco essa música da Banda Ed, que, nossa, como é que é o nome dessa música? Sapato, bico fino, paletó de linho, no grande baile eu vou dançar, Betinha vem cá, vem cá, vem cá, Eu acho que é Betinha vem cá. É Betinha vem cá. A gente vai tocar aqui agora. Essa música mesmo, é. Não, e essa música me traz muitas memórias afetivas. O baile de Betinha. Baile de Betinha. E agora, se tu me perguntar, baile de Betinha. E essa música me traz muitas memórias afetivas, inclusive da Sopa. Ai, que gastoso. Mas a música que eu toco no meu despertador e que eu toco, escuto todo dia quando eu acordo, é uma música do Queen. Ah, muito bom, muito bom. Meu despertador é Queen. Você está muito bem servido de música. Baile de Betinha que eu vou ficar feliz. Você está muito bem servido de música. Ô, Baba, nesse momento que a gente está vivendo, nós estamos em julho de 2023, a gente está vivendo uma espécie de primavera cultural, né? Ou de início de primavera cultural. Eu me lembro bem que, há 20 anos, 2003, eu estava me formando na faculdade de jornalismo. A gente tinha o primeiro mandato do Lula. A gente tinha muita esperança de um país com fomento cultural, de um país com efervescência cultural. E a gente, de certa maneira, eu sinto que a nossa geração que vivenciou isso está com a mesma esperança. Não sei se a gente vai conseguir realizar, não sei se a gente vai ter essa época áurea da cultura com um ministro como Gilberto Gil, que disseminou os pontos de cultura. A gente tem a Margarete Menezes, que segue um pouco dessa linha. Mas eu queria saber de você a importância da cultura para um país como o Brasil. Porque uma coisa é a gente falar da cultura no Canadá, da cultura no México, já que a gente citou aqui, começamos falando um pouco da morte, e o México tem essa coisa com a morte muito enraizada. Mas falar da cultura brasileira, que eu acho que é o que faz a gente sobreviver, é muito diferente. como é que você está no sentido de esperançoso, como é que está o seu coração nesse momento, sobre esse prisma de políticas públicas? Eita! Eu sinto que realmente vem um momento aí muito bom, dentro das realizações, principalmente por conta de lei Paulo Gustavo, lei Aldir Blanc, e o pensamento das secretarias. Vejo uma boa administração aqui no Rio de Janeiro e uma boa vontade muito grande do Marcelo Calero em estar reformando os teatros da prefeitura. Não vejo a mesma motivação com relação ao governo do Cláudio Castro. Não vejo, não vejo. A gente tem um teatro aqui em Copacabana fechado, que é o Vila Lobos, de maneira surreal. Ele está fechado até hoje, não ter sido reformado. E sinto também, vivenciando isso, que o teatro, os teatros, estão mais cheios do que os cinemas. E o que eu tiro disso é que eu acho que as pessoas estão procurando mais... Lá no Canadá, eu aprendi que teatro, show, ópera, é considerado as artes vivas. Artes vivas é quando você está em contato com outros seres humanos e aquilo está acontecendo ali, ao vivo. Diferente de streaming, diferente da televisão. Diferente do cinema. E a gente volta para o Japão, né? Então, eu sinto e entuo que este é o momento e a oportunidade que a gente tem de se reconectar através da arte, através da música, do teatro, através do contato com uma obra-prima, uma pintura sendo vista ao vivo. Eu sinto que nós estamos muito saturados disso aqui, muito saturados de telas, muito. E por isso eu acho também que o cinema está passando por uma dificuldade muito grande porque ele não deixa de ser, apesar de ser incrível e de ser uma experiência única, ele continua sendo mais uma tela. Então, a oportunidade de você encontrar pessoas, e aí eu falo que o teatro é o museu da humanidade, é onde a gente vai para encontrar outros seres humanos vivenciando a própria humanidade, eu acho que é a hora e a vez da gente ocupar os teatros, os espaços, é a hora e a vez da gente consumir, é o momento da gente entender isso, aproveitar isso e chamar todo mundo para junto, porque cultura, não basta você jogar um livro para uma pessoa e dizer leia, não é isso, não é isso. é investimento desde pequeno e aí você se apropria das oportunidades que você tem de viajar para um outro país, de entrar num museu em Paris e ver crianças desenhando obras de arte num papel, num caderno. Isso é fazer com que os seres humanos tomem gosto por aquilo que só os seres humanos são capazes de fazer. Não tem máquina, não tem inteligência artificial, não tem elefante com pincel na ponta de uma tromba que vá reproduzir o que o ser humano é capaz de fazer. Então, é a oportunidade que a gente tem de aproveitar o melhor da humanidade e o melhor da humanidade não é a bomba atômica, é a arte. Então, eu faço esse apelo e esse convite principalmente a essas pessoas que estão nos ouvindo agora e que talvez nunca tenham ido ao teatro pela primeira vez, porque falar para convertido é fácil. Então, eu aproveito aqui e vou provocar você que está nos ouvindo aqui que há quanto tempo você não vai no museu, há quanto tempo você não lê um livro, há quanto tempo você não descobre um artista novo, uma música nova, que não seja essa música que te obrigam a ouvir, que te obrigam a dizer que é isso que é moda, é isso que tem que tocar, é isso do momento. Você já foi ao teatro? Você já foi a um show sozinho? Você já foi ao cinema sozinho? Já se deu isso de presente? Já experimentou que é estar em contato com o que a gente tem de mais próximo com Deus que é a criação? Então, fica aí o meu apelo, o meu manifesto e a certeza de que o que a gente produz aqui no nosso país é bom, é bom e é muito bom. Baba, eu estou muito feliz por você, estou me sentindo realizada por você, porque é muito bom a gente ver pessoas felizes, pessoas fazendo o bem, pessoas sendo realizadas, e a gente estava vindo de um período tão difícil, todo mundo tão triste, os nossos pares, os nossos amigos tão deprimidos, então, é muito legal, eu liguei para a Carol Portes e falei, olha o Baba, assista a entrevista, ele está lindo no Bial, e falei com algumas outras pessoas também, porque é muito legal ver o quão longe você está levando a cultura brasileira e os seus sonhos, então, obrigada e que você continue voando. Eu sinto uma torcida muito grande, eu sinto uma torcida que você não faz ideia, porque é nosso, desde o primeiro momento eu falo, é nosso, eu não me sinto dono de nada, eu sinto que recebi essa responsabilidade e vamos embora, onde é que isso vai chegar, eu não sei, mas é nosso. Te agradeço demais por esse espaço, para mim é muito importante poder dividir um pouquinho dessa história e que sirva de inspiração para essa nova geração, para quem estiver ouvindo a gente aí. Então, todo mundo convidado até o dia 23 de julho no Teatro Vivo aqui em São Paulo de quinta a domingo, Tom na Fazenda. Um beijo, Baba, obrigada. Legenda Adriana Zanotto